Olá, aluno explica aí, mais um dia, mais uma aula de EXP Resolve com a professora de biologia, professora Milena, e vamos resolver agora uma questão que foi aplicada recentemente, vejam só, é nem 2019, primeira aplicação, uma questão que pelo desenho aqui já sabemos que se trata de botânica, né, dos grupos vegetais. Vamos ver o que essa questão está pedindo. Ela diz bem o seguinte, ó, no texto. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, cinco dessas características estão indicadas por números. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Primeira coisa, isso é um cladograma. O que que vem a ser um cladograma? Um diagrama que representa relações filogenéticas, em outras palavras, relações de parentesco evolutivo. Tudo bem? Cada ponto aqui, ó, vamos circular aqui, ó, cada ponto desse, gente, tá ok? Aqui, ó, representa um ponto de dicotomia, tá? De, dois, tomia, divisão. Então, divisão em dois ramos, como vocês estão vendo aqui, ó. Cada ponto desse divide, né, o cladograma em dois ramos. E cada ramo desse, ó, tá vendo aqui, ó, cada ramo desse vai levar, aqui no final, ó, ao aparecimento de quê? De um grupo, neste caso aqui, um grupo vegetal atual. Então, esses pontos servem pra nos mostrar as relações de parentesco evolutivo entre esses grupos vegetais atuais, beleza? Aqui nós temos, nessa linha, ó, a escala do tempo, ó, representada em milhões de anos. Tudo bem? Então vamos entender aqui, ó. No ponto 1, o que é que nós temos? Olha a legenda. Embriões protegidos no gametófito. Então, o que que significa dizer, ó, que este ponto 1, tá, é uma, esta característica onde os seres em questão têm seus embriões protegidos, né, numa geração chamada gametófito. O que vem a ser o gametófito? A geração produtora de gameto, tá certo? Bom, o ponto 2, aqui, representa tecidos condutores verdadeiros. Então, isso aqui representaria o grupo de plantas que são vasculares, né, ou plantas traqueóftas, plantas que formam chilema e floima, né, tecidos de condução de cevas brutas e elaboradas. O ponto 3 representa a formação do tubo polínico. E aí, as plantas que formam tubo polínico vão ser chamadas de plantas sifonógamas, né, sifono, sifão, gama, vem de gamia, que é união, casamento, enfim. Então, nas plantas sifonógamas, o que que acontece? A formação do tubo polínico, que é uma estrutura que vai levar o gameta masculino para o gameta feminino, certo? Com a vantagem de independência da água para a reprodução. Então, nas plantas que são sifonógamas, minha gente, existe essa vantagem evolutiva aqui, ó. Independência da água para a reprodução, beleza? O ponto 4 representa a polinização pelo vento, ou seja, a nemofilia, né, transporte de pólen feito pelo vento. E o número 5, produção de frutos, beleza? Vamos dar uma lembradinha aqui, a priori, na questão da classificação dos vegetais. Vejam só. Quando a gente estuda botânica, a gente aprende que a classificação das plantas pode levar em consideração alguns critérios. Um deles seria a questão dos tecidos de condução, né? A presença de chilema e a presença de floema. E aí nós vamos dividir as plantas em dois grupos, avasculares e vasculares. Certo? O que é um vegetal avascular? Olha aqui, ó. Esse azinho é uma partícula negadora. Então, está dizendo que esse grupo de plantas não tem vasos. Certo? Como não tem vasos, em que isso vai repercutir, gente? Na condução de seivas, que vai ser feita de célula a célula, certo? Por mecanismos passivos, né? Por osmose, difusão. Então, como isso aqui é um transporte, obviamente, mais lento, isso vai acabar limitando o porte das plantas, que vai acabar ficando o quê, gente? Um porte pequenininho. Isso é o caso de quem? Quem são os vegetais que são considerados avasculares? Nós temos as algas, né? Se a gente considerar as algas multicelulares pertencentes ao reino vegetal. Então, e as briófitas, das quais fazem parte, ó, esses três grupos aqui, ó, musgos, antóceros e as hepáticas. Então, esse polvo aqui, ó, pertence ao grupo das briófitas. Convém lembrar que essas briófitas, elas vivem em ambientes sombrios, né? E bastante úmidos por dois motivos. Sombrios, porque elas não têm estruturas, né, capazes de impedir a dessecação, a desidratação. E úmidos, porque justamente por serem avasculares, elas não têm raízes verdadeiras para poder, né, fixar o vegetal em um solo mais seco e poder tirar a água, tirar os sais minerais desse solo mais seco. Então, elas precisam estar num ambiente úmido, porque em vez de raízes, elas têm risóis. E outra coisa, porque esse grupo de plantas, gente, necessita da água para reprodução. Já os vegetais vasculares têm vasos, têm chilema, têm floema. Então, aqui a gente vai ter uma condução mais eficiente. O que permite que essas plantas tenham um porte maior, um porte mais desenvolvido, beleza? E aí, esses vegetais vasculares, que como eu já disse, também são chamados de traqueófitos, já vão desenvolver raiz, já vão desenvolver caule e já vão desenvolver o quê? Folha verdadeiros, tudo bem? Quem é que faz parte desse grupo? Os demais. Quem são os demais? As pteridófitas e as espermatófitas, que são as plantas produtoras de sementes. Quem são essas plantas que produzem sementes? As giminospermas e as angiospermas, tudo bem? Então, aqui, pessoal, pteridófitas, lecófitas, isso aqui é tudo grupo pteridófita, tá bom? E aqui são as espermatófitas, como acabei de falar. Então, esse é um critério de classificação. O outro critério de classificação seria o quê? Seria quanto aos elementos de reprodução. Então, quanto aos elementos de reprodução, nós temos aqui os vegetais divididos em criptógamas e fanerógamas. Vamos traduzir essas expressões. Criptógamas, cripto, escondido. Gamas, gamia, casamento, união de. Então, significa o quê essa expressão? Que essas plantinhas têm os seus elementos de reprodução escondidos ou pouco evidentes, tá? Então, elementos de reprodução escondidos ou pouco visíveis. Para facilitar, há quem diga assim, criptógamas seriam aquelas plantas que não têm flores, certo? E aí, entram nessa categoria as algas, as briófitas e as pteridófitas, tudo bem? Fanero. Fanero, gente, significa visível. Então, os elementos de reprodução aqui estão visíveis. Há quem diga que esses elementos de reprodução seriam as flores. Só que eu faço uma ressalva. Qual é a ressalva? Giminosperma está aqui e giminosperma não tem flor, certo? Flor é uma aquisição evolutiva exclusiva de quem? Exclusiva das plantas angiospermas, tudo bem? Ok? Então, vamos lá. O que a questão está pedindo aqui? A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do meio terrestre. O que foi que veio trazer às plantas a conquista desse ambiente terrestre? Gente, isso aqui está representado por esse evento aqui. Independência da água para a fecundação, certo? Em algas, briófitas e pteridófitas, nós vamos ter dependência de água para a reprodução. A independência da água para a reprodução acontece a partir do momento que surge o tubo polínico. A partir do momento que surge a sifonogamia. Como eu coloquei aqui, está vendo? E quem são as plantas que são sifonógamas? São as giminospermas e angiospermas. Então, onde é que está esse evento? Está no evento aqui, ó, do número 3. Beleza? Então, a aquisição que permitiu a conquista definitiva, que é a independência da água para a reprodução, está indicada no número 3, né? Gabarito, letra C. Ok? Então, aqui temos mais uma questão, a XP resolve, tá? Acessem as próximas aulas para mais comentários, para mais explicações pela plataforma ExplicaE. Explica-E. 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 Explica-Day.